Opa, olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos estar dando início aqui ao curso, certo? Primeira videoaula do curso Bom, a parte de captação, que foi usado nessa voz No microfone C3, da Beryl E o que que acontece? Aqui foi usado o microfone C3 Pra quem não sabe, as captação Aqui é tudo o teclado, tá? Tudo aqui foi feito no teclado O que que acontece? Foi utilizado os cabos P10, tá bom? Só que aqui é gravado tudo separado Vocês entenderam? Pode ver, ó, que tá tudo remunhado Tá tudo remunhado, tá vendo? E... O que que acontece? É... Tá tudo remunhado aqui, tá bom? E a parte da captação, basicamente, foi isso A guitarra, que também é de teclado É do ritmo, tá bom? Tem as sanfonas Tem os pianos Tem os strings Tem o triando Né? Tem também aqui os tons Tem os pratos Tem o chimbal A caixa O bumbum Tudo isso aqui foi gravado separadamente, tá bom? É... Foi na voz aqui no vocal e nos back vocals Foi utilizado um microfone C3 da Beric, tá bom? Um cabo da XLR É... Utilizado, pra quem não sabe, ele é phantom power, né? E a placa de sangue que foi utilizada aí foi uma da PreSonus Pra captar Certo? É... Os pré-amples dela é muito bom Basicamente, a captação funcionou dessa forma Tá bom? É... Gente, toda vez que vocês for fazer um trabalho Vocês renomeiam Tá bom? Renomeia pra vocês sempre Ser organizado no mix site Por exemplo, aqui ó Aqui é o bumbum Certo? Então Tá escrito aqui Bumbum Entendeu? Aqui é uma caixa Aqui tá escrito caixa Aqui é um chimbal Aqui tá escrito chimbal Aqui é os pratos Aqui tá escrito pratos Por quê? É muito mais fácil de você localizar Cada instrumento aqui dentro E outra dica que eu falo pra vocês Nessa questão de organização ainda Fazendo parte desse módulo de organização E de captação O que que acontece? É... Vocês colocaram a cor Vocês viram que eu coloquei aqui só pra guitarra, né? Vou colocar aqui no bumbum aqui pra vocês verem, ó Track Color Colocar aqui um azul mais forte, ó Tá vendo? E dá pra vocês também colocar aqui Dá pra vocês colocar aqui também É... Os ícones, ó Como aqui é um bumbum Aí você vem aqui, ó Faz parte da bateria Você coloca uma batera Tá vendo que apareceu aqui, ó Fica mais fácil de você localizar É... Cada track, entendeu? Que foi gravada Fica muito mais fácil de você localizar dessa forma Então, o que que acontece? É... Faça isso Porque sua mixagem fica... Fica melhor, sabe? Dá pra você trabalhar mais tranquilo Porque você já vai saber É... Onde tá cada coisa E... Capitação, basicamente, é isso É... Foi usado um pop filter Tá no pedestal Mais ou menos de um palmo, né? De distância aí do microfone Entre o microfone e o pop filter, né? Pra poder captar a voz Pra cortar esses puffs Né? No caso, esse puff, puff, entendeu? Pra cortar O pop filter serve justamente pra isso Essas tracks foram gravadas lá no estúdio Som Mix O produtor musical R Café A música é do gringo Pra quem não conhece ainda Foi gravado lá E foi mixado pela gente aqui E... É isso aí, pessoal Se você gostou desse vídeo Já deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Se você está chegando agora E ainda não é inscrito no canal Seja bem-vindo Faça parte da nossa família Se inscreva no canal Ative o sininho Pra sempre que sair vídeo novo deste curso Você ser notificado, tá bom? Deixa o like também Porque o YouTube Ele só vai entender E até mesmo pros inscritos Que... Você está gostando do meu vídeo Se você deixar o like Aí ele vai recomendar pra você Direto os vídeos Agora, se você não deixar o like Ele não vai mandar pra você os vídeos Então deixa o seu like aí, tá bom? E... É isso aí E até o próximo vídeo Falou! E... E...